Fala galera, beleza? Então aqui eu vou mostrar como que você vai testar a caneca da bomba de poço para saber se ela está funcionando ou não. Já vai ficar até essa dica de como você pode fazer. Eu tentei várias alternativas, porque eu queria fazer assim, eu não queria chegar ao ponto de remover ela da caneca e fazer algum teste. A primeira alternativa que eu tentei, eu tentei alargar o furo aqui por aquele furinho que tem, alargar e remover o material por ali para ver se eu chegava no cabo. Porém, o cabo cortou muito fundo. Como cortou muito fundo, não deu certo por aqui. Até por isso eu lixei aqui. Lixei e fiz um belo buraco aqui. Também não deu. O que foi de alternativa e o que fica de dica? Com o soprador térmico, você consegue aquecer esse meio aqui. Depois que você aquece a resina, ela fica quebradiça. Aí você vai meio que cavucando por camadas. De preferência com uma chave de fenda que não tenha uma ponta muito afiada, que esteja meio arredondadinha. Para não ter perigo de cortar nada e tudo mais. Fui removendo até chegar os fios. Agora aqui eu já estou com os fios da bobina. Essa bomba aqui é uma bomba que se eu levasse para qualquer lugar de manutenção, eles diriam queimou. Porque o cabo cortou lá dentro, mas para eles queimou. Como alternativa para conserto, comprar só a caneca, que gira em torno de uns 150 reais. Ou comprar uma bomba nova. Eu vou comprar uma bomba nova e daí eu fico com uma reserva. Toda vez que eu for limpar o poço, eu utilizo ela pelo menos. E eu só vou mostrar para vocês aqui que está tudo funcionando. Fiz essas alternativas, como mencionado. Se você for tentar, tenta pelo meio aqui. Só que assim, depende. Pode ter a possibilidade desse fio estar na lateral. Mas por padrão é mais normal que ele esteja aqui no meio. Eu vou ligar só para vocês verem que de fato está funcionando aqui. Ocufio fora da tomada não vai ligar nunca. Agora vai. Está vendo? Perfeito. Na questão de... E agora? E para preencher isso daí? Eu vou tentar fazer o preenchimento da maneira que está aqui. A maneira correta como o pessoal faz, retira tudo, raspa tudo e preenche de novo. Seria mais complicado. Eu só quero deixá-la funcionando. O que é esse material aqui? Pelo que eu pesquisei, pode ser duas coisas. Resina poliéster e pó de dolomita. Ou resina poliéster e calcita. Esse calcita e esse dolomita, ele é para, digamos assim, dar volume. Já que a resina geralmente é cara. Gira em torno de uns 40 reais o quilo. Se eu não achar aqui para comprar dolomita, na internet você vai encontrar de todo fato. Só que eu estou indo lá na cidade comprar outra bomba. Se eu achar só resina poliéster, vai ser com isso que eu vou preencher. Eu quero deixar ela funcional para quando for limpar poço. E daí eu utilizo ela para não utilizar a bomba nova. E assim, é uma coisa que a gente depende disso. Então a água, para ter água aqui na residência, é área rural, a gente depende da água ali do poço. Então precisa ter um plano B. E agora eu vou ter que adquirir um plano B. Se deixar as duas funcionando, tudo certo. E depois eu faço um outro vídeo, vai estar aí no canal também. Se depois com ela funcionando, tudo certinho, já testando ali na prática. Tá ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou? E aí E aí E aí E aí